O acidente envolvendo dois veículos de pequeno porte e uma carreta aconteceu na BR-226 sentido a Barra do Corda próximo ao povoado Tabocal na noite desta última segunda-feira. De acordo com informações, Antônio Lima retornava de São Luís para Barra do Corda em sua Land Rover com alguns parentes quando foi surpreendido neste local. Um cachorro saiu dali e atravessou a pista. Antônio Lima teve que reduzir a velocidade. Matheus Oliveira, que vinha logo atrás, bateu na traseira da Land Rover. O Fiat Strada de placa OZQ5727 de Tuntumaranhão, conduzido por Matheus Oliveira da Conceição, de 25 anos de idade, entrou na contramão, indo bater frontalmente com uma carreta que trafegava em sentido contrário. O impacto da batida foi tão forte que a frente da picape ficou completamente destruída. A roda dianteira sacou fora com eixo e tudo, indo parar dentro do mato. O trânsito ficou paralisado por mais de uma hora nos dois sentidos. Antônio Lima e o condutor da carreta nada sofreram, somente danos materiais. Já Matheus Oliveira teve a perna quebrada e ficou preso às ferragens por muito tempo. Utilizando uma alavanca, várias pessoas tentavam arrancar a porta do carro completamente retorcida, mas não conseguiram. Quatro ambulâncias do SAMU de Tuntum, equipadas com médicos, enfermeiros e socorristas, estiveram o tempo todo no local, prestando assistência às vítimas. Depois de quase uma hora, finalmente Matheus Oliveira da Conceição foi retirado das ferragens. O pai dele, Manuel Oliveira, entrou em desespero ao ver a situação do filho. Está vivo, graças a Deus, nós não sabemos, só Deus é quem sabe, mas a gente está vivo, né? Está consciente, está consciente. Foi um susto, né? Um susto, cara. Estou nervoso, porque eu não posso nem falar, eu não tenho o que falar. Depois de medicado, Matheus foi encaminhado para o socorrão. Ele está sendo medicado, os primeiros socorros para ver se vai levar ele para o socorrão. É um susto, né? É, um susto. Matheus Oliveira é motorista de Jeová Soares, candidato a vereador pelo Solidariedade, mesmo partido do deputado estadual Fernando Pessoa, que concorre à prefeitura de Tuntum. Deputado, o que aconteceu aí, deputado? Foi um acidente aqui na BR-26, mas está tudo tranquilo. A paz está bem, deputado? Está bem, está bem, graças a Deus. Bora jogar a traseira dela todinha. Vai para frente, tem que ter que... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa ele para a casa, deixa ele fazer assim. Não roda não, não roda ele não. Não roda não, não roda lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha...